Olá, massa da música brasileira! Vamos agora aqui falar um pouco sobre um dos meus assuntos favoritos, né? A Copa do Mundo está aí, a gente torcendo por nossa seleção, não é mesmo? E vamos falar um pouco sobre futebol, né? Futebol é um dos meus assuntos favoritos. Os meus colegas que me conhecem aí sabem que nas conversas, rodas de amigos, a gente gosta bastante de falar sobre o nosso esporte bretão. E eu, Serino Filho, adoro futebol, né? Eu gosto muito de futebol. E eu vou fazer aqui esse vídeo sobre os hinos dos clubes, não é? Vamos aproveitar esse ensejo aí da Copa do Mundo e vamos falar um pouquinho sobre a música e o futebol aí, um pouquinho nessa semana aí, para que a gente fique aí antenado com o que está acontecendo no mundo. Bom, vamos fazer primeiramente... Primeiramente, eu quero deixar uma indicação de um audiolivro, não é? Eu ouço muito o audiolivro porque eu trabalho lá na Toca Livros. Então, eu vou indicar o audiolivro do Casagrande e do Sócrates. Um livro, Casagrande e Sócrates, conta a história desses dois ícones da seleção brasileira. Para quem gosta da história do esporte, história do futebol e política junto, não é? Porque tem ali... Futebol é política, democracia, aquela coisa toda. Então, ali, Sócrates e Casagrande é um livro que vale muito a pena você ouvir pela Toca Livros. Por quê? Porque ficou muito bem narrado. Eu me diverti muito. O Fernando, que é o narrador lá, ele fez as vozes, né? Tem diversos depoimentos lá de Evandro Mesquita, tem depoimentos ali do Trajano, tem depoimentos do próprio Casagrande e Sócrates e ele faz as vozes, né? Tem depoimentos de gente da música também, se eu não me engano, Zé Cabaleiro, Fagner, faz ali depoimentos também. E tem esses depoimentos dessas pessoas que o Fernando, ele faz as vozes, não é? Para deixar no nosso imaginário ali, essas pessoas, né? Ele faz as vozes e fica muito, muito legal. Ficou muito divertido. Vou deixar o link na descrição para vocês aqui, né? Para que vocês vão nesse link e vocês conseguem adquirir, se vocês quiserem, evidentemente. E também vou aproveitar o ensejo para indicar o canal de um colega que me deu um presente esse ano. Eu aproveitei, né, o presente que ele me deu para fazer esse vídeo aqui. Ele me deu esse presente aqui, ó. Um vinil, olha aqui o vinilzinho. Um vinil sobre, um vinil que contém os hinos dos clubes. Olha aí os clubes brasileiros, todos sendo aqui retratados com os seus hinos. Quem me deu esse presente foi o Gabriel Tafo. Ele também tem um canal aqui no YouTube que ele fala um pouquinho ali sobre comunicação. O Tafo, vocês podem ali assistir e até conhecer ele, não é? Porque é um rosto conhecido. Ele é um cara que trabalhou na Globo. Ele é um ator, né? Fez também lá propagandas. Então, ele é um rosto que talvez você possa até conhecer. É um galãzão, né? Não é tão galã quanto eu, né? Mas é um galã ali. E ele me deu esse presente aqui que eu gostei muito. Valeu, Gabriel Tafo. Valeu. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição pra vocês irem ver lá também. E aqui, ó. Eu já cuidei dele. Já lavei. Já plastifiquei. Já tá bonitinho aqui, né? O disco com o hino dos clubes, né? E vai ficar aqui bonitinho no fundo porque eu vou falar um pouco do hino dos clubes. O hino dos clubes brasileiros que são... Eu gosto bastante dos hinos porque ele tem aquela coisa festiva, né? Todos os hinos têm um aspecto festivo. Uma coisa que, enfim, é um hino. Tem que ser muito pra cima. Mas ele tem uma melancolia doce nas suas melodias, né? Tem melodias um pouco melancólicas no meio daquela festa. E isso me chama muita atenção em basicamente todos os hinos, principalmente aqui do Brasil, né? Os hinos dos clubes. E aqui, nesse disco aqui, é retratado esses hinos, né? Esses hinos são mostrados pra gente da maneira como ele é. E eu tinha um CD, eu tinha um CD com o hinos do clube, mas nunca tive um vinil. Eu quero agradecer ao Gabriel Taco também que esse presente aqui é maravilhoso porque ele falou que ele tem há mais de 20 anos esse disco de vinil. Então, ou seja, ele me deu um presente que, amigos, é difícil se desfazer de um disco de mais de 20 anos, né? Pelo menos pra mim é uma coisa, é um sacrilégio, né? Dá uma dor no coração. Mas ele fez aí essa caridade aqui pro coleguinha do canal Musicalha, não é? Eu vou falar de alguns hinos que estão aqui. Eu vou começar pelo hino do Bahia, não é? O hino do... Vamos começar pelos hinos, na verdade, os hinos da Bahia, né? Dos clubes da Bahia. Que aqui é representado pelo Bahia e pelo Vitória, né? O Vitória, na verdade, eu gosto muito do hino do Vitória. O hino do Vitória foi composto, ó, tô aqui na mão, que eu não decorei todos os que fizeram as composições lá. Então, Albino Castro e o Vivaldo... Perdão. Albino Castro e o Vivaldo Jesuíno de Souza. Esses foram os que compuseram os hinos do Vitória. E o hino do Vitória eu gosto muito. Eu comecei com um dos hinos que eu mais gosto. Que tem aquela coisa, Vitória, Vitória... Aquela melodia, né? Melancólica que eu falei. Tem uma contra-resposta que é muito bonitinha, que é Vitória, Vitória... Eu acho assim... Eu vou tentar deixar o link também na descrição dos hinos, pra que vocês vão lá averiguar esses hinos aí. E também aqui tem nesse disco aqui o hino do Bahia, não é? O hino do Bahia é feito pelo professor Adroaldo Ribeiro Costa. E esse hino aqui, a gente acabou de fazer um estudo sobre a Tropicália. Esse hino, ele é cantado pelo Caetano Veloso e Gilberto Gil naquele show Barra 69, não é? O Caetano que ficou impressionado com a torcida do Bahia, gostou da torcida do Bahia e levou para o seu show esse hino aqui também, não é? Eu não me lembro de nenhum, não sei se o Caetano torce pro Bahia, não lembro de nenhum cantor que torce pro Bahia. Pro Vitória, eu também não sei se a Ivete Sangalo torce pro Vitória, sabe? Ela tem uma foto lá com o bandeiro do Vitória e tal, mas não sei se ela só tirou aquela foto ou se realmente é o clube do coração dela, não é? Mas começando aqui pelos clubes baianos, não é? Vamos descer um pouquinho o Brasil, vamos falar dos clubes de Minas aqui. Nesse disco aqui representaram os dois maiores clubes de Minas, não é? A gente não tem aqui o América Mineiro, não é? Infelizmente, não cabe no disco. Alguns clubes não vão estar nesse álbum aqui, alguns eu não entendi a falta, não entendi por que deixaram de fora e eu vou fazer essas ressalvas já. Lógico, tem vários, né? Tem o Esporte Recife também que ficou fora daqui, mas tem um aqui nesse álbum que pra mim eu fiquei pensando, por que será que tiraram dessa coletânea esse clube, um clube muito tradicional? Mas vamos aqui com os clubes de Minas, né? O Atlético Mineiro, né? É o clube aqui, quase que eu deixei cair o meu celular. Quase que eu deixei cair o meu celular aqui. Vamos ver, o clube do Atlético Mineiro é composto pelo Vicente Mota, o hino do Atlético Mineiro. Eu também não sei se eu conheço algum cantor que torça pro Atlético Mineiro. Se eu não me engano tem uma foto da Cássia Heller também com a camisa do clube Atlético Mineiro, mas eu não sei se ela torce para o Atlético, né? O grande Atlético que tem aquele hino maravilhoso que é Eu sou do clube Atlético Mineiro. Lindíssimo também, corresponde a essa coisa que eu falei, melancólico, porém festivo, que é maravilhoso. E aqui o Cruzeiro, não é? O Cruzeiro a gente tem o Samuel Rosa, né? Se eu não me engano, se eu não me engano, o Milton Nascimento também torce para o Cruzeiro. E o Cruzeiro, esse hino aqui que é do Jardim Ambrósio, esse hino eu acho ele, sim, lindo. A melodia do hino do Cruzeiro é uma coisa maravilhosa, não é? Porque ele fala Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Olha, esse aqui é o grande campeão Aí ele vem um refrãozinho que eu acho lindo Nos gramados de Minas Gerais Sabe? É lindo esse desenho melódico que ele faz Aí ele fala Cruzeiro, Cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido As letras são mais ou menos, né? Tem uma letra que eu vou destacar que eu acho muito boa dos hinos dos clubes, não é? Mas geralmente, no geral, assim, elas são boas de melodia, né? Melodicamente é um estudo riquíssimo, né? De marchinhas com melodias maravilhosas Tanto que eu vou terminar nos clubes aqui do Rio Do Rio de Janeiro Que são clubes que tem pra mim as melodias mais bem trabalhadas E logo a gente vai ver o porquê Vamos pro Sul, onde tem a injustiça que eu falei Nesse álbum aqui que eu fui presenteado O Sul é representado pelo Grêmio O Grêmio, atual campeão da Libertadores É um clube realmente muito tradicional Um clube que tá muito bem na atualidade Olha, o hino do Grêmio é composto pelo Lupicínio Rodrigues Vejam vocês O grande Lupicínio Rodrigues foi que fez aquele hino do Grêmio Que também é um bonito hino Onde eles falam O hino do Grêmio é o Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver O hino do Grêmio Ele é composto pelo Lupicínio Rodrigues Que também foi um compositor popular Muito conhecido E muito tristonho também Por isso que esses hinos tem Essa característica tristonha Essa coisa de parecer que é melancólico É uma festa meio melancólica Isso que me chama muita atenção Nos hinos dos clubes E aqui eu vou dar uma ressalva Que é o Internacional de Porto Alegre também Aqui não tá representado nesse álbum aqui Eu não sei o porquê Campeão Brasileiro Campeão de Libertadores Campeão de Mundial É um clube absolutamente tradicional Está de volta A elite do futebol brasileiro Aqui esse ano também Então assim Eu senti essa falta aqui Eu gostei muito desse disco Mas senti a falta do hino do Internacional É glória dos esposos nacional O Internacional Que eu vivo a exaltar Uma coisa assim Um hino do Inter E o Inter, enfim Tradicionalíssimo E não sei porquê Deixaram fora desse trabalho Aqui não é O hino do Inter Bom, vamos lá Tá faltando o que aqui? Deixa eu ver Foi os hinos Aqui ó Da Bahia Foi aqui o Grêmio Foi aqui os hinos Os times De Minas Não é? E agora eu vou para os times De São Paulo Aqui São Paulo Eu vivo em São Paulo Comecei pela minha Boa Terrinha Comecei pelos hinos da Bahia E agora vou Pelos hinos de São Paulo Pelos hinos Dos clubes De São Paulo Começando pelo mais Pelo clube mais popular De São Paulo Que é o Corinthians Não é? Do Lauro Dávila Que é um hino Absolutamente conhecido Também, não é? Que tem Que também Atende a essa A essa Essa fórmula De uma melodia triste De uma melodia melancólica Que é aquela coisa Salve o Corinthians O campeão dos campeões Evidentemente que é É um hino Que esses hinos Eles tem ali Uma melodia maravilhosa Mas que eu continuo falando Que tem essa Essas características De 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 festa Porém Uma melancolia ali Muita gente até faz piada Que começou de São Paulo Eu estou mais por dentro Das piadas dos clubes Faz piada com O hino do Corinthians É absolutamente triste Mas se eu for olhar Todos eles são Tem um barulho De um carro aqui Esse é Ó O mal de fazer O mal de se fazer Em casa E como esse é o segundo De primeira É uma segunda De primeira Que eu não corto Eu pretendo Não fazer cortes Eu acho que Aqui em casa Vai ser Quase impossível Fazer sem cortes Eu gosto muito Desse quadro Do Uma segunda Agora Que é o segundo De primeira É Por isso Por essa informalidade Que a gente traz E aqui ó Infelizmente estou tendo Esse problema Eu acho que agora Vou fazer um cortezinho Tá Bom Aqui ó Fizemos o corte Aqui Parou de passar os carros Que espero que agora Dê para continuar É Fixo aqui Estávamos nos hinos De São Paulo E agora eu vou para o hino De São Paulo Que é do Porfírio da Paz Esse hino aqui Eu lembro Que eu trabalhei uma vez Com o hino de São Paulo Para fazer um trabalho E no hino de São Paulo Está meio que assim Ele fez para o clube E hoje quem detém Esses direitos É o clube O clube de São Paulo O clube São Paulo Futebol Clube Não é O autor Ou a família do autor Ele meio que Cedeu esses direitos Para o clube É uma coisa muito legal Não sei se isso aconteceu Nos outros Se alguém souber Dessa história Se os direitos Dos hinos Estão com A família dos autores Ou se eles são cedidos Para os clubes Eu sei que o do São Paulo É E o do São Paulo Também Tem a mesma melodia A mesma característica Melódica Que eu já falei Que todos serão E ele também tem aquela coisa Do salve o Tricolor Paulista Então quando alguém fala Salve o Corinthians O outro fala Salve o Tricolor Paulista Salve o Tricolor Paulista Amado clube brasileiro Tem o mesmo salve ali Que é Essa coisa De exaltação Salve o Tricolor Paulista Mas muita gente fala Salve o Tricolor Paulista Tá mal Salve o Corinthians Tá mal É muito legal Também O hino do São Paulo Também tem características Maravilhosas Que é O Tricolor Clube bem amado As tuas glórias Vem do passado Esse refrãozinho Também É muito bonito E aqui eu não falei Na verdade Agora eu passei Por alguns artistas Que eram Dos clubes Eu vou passar pelo Grêmio Aqui o Grêmio eu não falei Quem é gremista? Talvez alguém do Sul Ah O Humberto Gessinger Gremista Corintiano A gente tem O Adonirã Barbosa Era corintiano Tem até uma história engraçada Do Adonirã Barbosa Vale aqui um parênteses Que o Adonirã Barbosa Era corintiano E tinha o Oswaldo Molles Que trabalhava com ele Que era palmeirense Então ele fez Pro Adonirã Barbosa O personagem charutinho Que é palmeirense De sacanagem Ele fez o Adonirã Interpretar Um personagem palmeirense Olha aí a rivalidade Ultrapassando os gramados E indo pro rádio Essa era a época Do rádio E do São Paulo O São Paulo Eu vou representar Com o Rock and Roll O São Paulo Eu vou representar Com o Rock and Roll Porque temos o Nasi Que é um São Paulino nato Comenta E temos também o Nando Reis Que é um grande São Paulino Aí também Agora eu vou para o hino Que eu falei Aproveitar que eu já citei Aqui Esse clube O hino que eu falei Que tem uma letra bonita Que é o hino do Palmeiras Tem uma letra lindíssima O hino do Palmeiras Quando surge o alviver De ponente No gramado Em que a luta o aguarda Sabe sempre o que vem Pela frente Que a dureza do prélio Não tarda E o Palmeiras No ardor da partida Transformando a lealdade Em padrão Sabe sempre Levar e decida E mostrar que de fato É campeão É uma letra bonita É uma coisa assim Composta pelo Antônio Sérgio E pelo Genaro Rodrigues O hino do Palmeiras Depois da segunda parte Eu acho meio qualquer coisa Mas essa primeira parte É poética É linda E assim O Palmeiras Que está em uma ótima fase Com a Crefisa também Muitos palmeirenses Estão felizes Com a fase do Palmeiras E a melodia do Palmeiras Talvez Por conta da letra A melodia não é tão trabalhada Como os outros Eu acho uma melodia Menos trabalhada Que é Quando surge o alviverde Ponente No gramado Em que a luta O aguarda Sabe sempre O que vem pela frente Que a dureza do prélio Não tarda Então é basicamente Isso Um grande palmeirense Eu conheci Tive o prazer de conhecer É o Moacir Franco Moacir Franco Moacir Franco É um palmeirense O Botafogo Ele aqui é o Malgeri O Malgeri Neto De Lamartine De Lamartine Babo Lamartine Babo Compôs os hinos do Flamengo Fluminense Do Botafogo Do Vasco E do América Que todos estão aqui representados Não é? E por isso que eu queria terminar com os cariocas Que os cariocas tem Essa melodia muito mais bem trabalhada Por ser o grande Lamartine Babo Que era um grande melodista Eu considero o hino do Fluminense Lindíssimo, cara Mas ele é triste Ele é melancólico É uma coisa que é meio assim Sou o tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Olha que bonito que é esse hino É um hino maravilhoso mesmo E a gente tem também aqui o hino do Flamengo Que é o Flamengo Todo mundo conhece Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre Eu hei de ser Tá muito bem esse ano aí nos campeonatos Que tá disputando o Flamengo aí O clube mais popular do Brasil Eu sou da Bahia Lá na Bahia o que mais tem é flamenguista Tem mais flamenguista que torcedores do Bahia O que torcedores do Vitória Tem um easter egg nos Simpsons Que eu acho que pouca gente percebe Quem assiste dublado Simpsons Eu não gosto de assistir filme dublado Mas animação Pra mim tudo bem Eu acho que não estraga nada A experiência Então A dublagem Geralmente Põe o Homer Presta atenção nisso Eu acho que alguém Eu nunca vi ninguém falando sobre isso Alguém já deve ter percebido O Homer Ele em alguns momentos Que ele tá andando Cantarolando E cantarola o hino do Flamengo Percebam isso Ele faz Os caras tiveram a moral De fazer isso Na dublagem Também é composto aqui pelo Lamartine Babu O hino do Botafogo, que é o famoso Botafogo, Botafogo Campeão desde 1910 Também é um time Da Estrela Soletária, é um time que trouxe Garrincha para o futebol É um time que trouxe grandes ídolos E como eu falei, assim como O nosso querido O nosso querido Santos, é um clube que também Entregou muitos jogadores da seleção Serviu muito bem a nossa seleção Muitos dos títulos mundiais a gente deve A esses clubes E o hino do Vasco também é um dos hinos mais bonitos Que eu vejo assim Que eu acho que é aquela coisa do Hino Vamos todos cantar de coração A cruz de Malta é o meu Pendrão, olha que bonita a melodia Lamartine Babu mandando bem E terminando aqui com o hino do América O América do Rio de Janeiro entrou para esse álbum Talvez Eu sei que o América tem história Talvez acederia o América Para entrar o Internacional Acho o Internacional de Porto Alegre Mais incrível Olha a rubuzela Problemas, problemas de áudio Celino Filho Tome, saiu do estúdio Ai ai Vamos lá E finalizando aqui Eu vou dar alguns Alguns Brasileira Aqui do Botafogo A gente pode botar O Zeca Pagodinho Do Vasco a gente pode botar Paulinho da Viola E também o Martinho da Vila Vai E do América O Rei do Sul O Tim Maia América do Rio O Tim Maia torcia Apesar que ele falou Que não acompanhava muito O time Mas ele era torcedor Torcedor do América Sempre foi torcedor do América O Tim Maia Então aqui galera Esse aqui foi o vídeo Sobre os hinos dos clubes Espero que vocês tenham gostado Eu gosto muito desse assunto Eu gosto muito De falar de futebol E sempre quis fazer um vídeo Sobre os hinos dos clubes Aí foi muito legal Que eu ganhei esse presente É época de Copa Então aproveitei Para fazer Todas essas considerações aqui Obrigado A todos vocês E até A próxima